Música Conhecer as características e vencer desafios da rotina de um autista com atividades que auxiliem o seu desenvolvimento. Esse é o tema do seminário Autismo, Intervenção Precoce, Socialização e Inclusão no Mercado de Trabalho promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Escola do Legislativo. O presidente da comissão, deputado doutor Vicente Caropreso, destaca que Santa Catarina tem sido exemplo para o país na busca pela inclusão e na capacitação. No início nós não entendíamos o que estava acontecendo e aos poucos a ciência foi evoluindo, os processos diagnósticos melhorando, a genética médica entrando em campo e tudo foi com a ajuda de várias especialidades, psicologia e, enfim, a psiquiatria. E nós chegamos hoje num estágio muito mais avançado de abordagem precoce da pessoa com autismo, enfim, e todas as especialidades e profissionais cada vez mais bem habilitados para enfrentar esse diagnóstico. Pelo menos 300 pessoas, entre familiares, profissionais, autoridades ligadas ao assunto e à comunidade, participaram do encontro em Imbituba. A palestrante Simone Marquetti trouxe para o debate as possibilidades de desenvolvimento e as formas diferenciadas de ensino e aprendizagem para pessoas com transtorno do espectro autista. Como a gente avalia o autismo desde bebê até o início da intervenção, que deve ser feito o mais breve possível, e como essa criança pode se desenvolver tendo o diagnóstico precoce ou tendo um diagnóstico mais tardio. Então, o que pode ser feito pela família, pela escola, pelos profissionais que vão atender essa criança e que perspectivas futuras elas terão a partir do diagnóstico precoce. A gaúcha Kênia Dio é autista e fala com propriedade sobre os desafios diários de sua condição. Para ela, que foi diagnosticada aos 9 anos de idade, sua rotina é a da adaptação constante. Eu entendo que nada é por acaso. Se tantas coisas aconteceram comigo, eu entendo que foi para que eu pudesse motivar outras pessoas a saírem desse sofrimento e a lutarem igualmente para que elas pudessem entender que se a gente se adapta, a gente consegue. Entende? A gente não precisa lutar por igualdade, a gente pode lutar por adaptação. Autismo é um transtorno neurológico que afeta, entre outras coisas, a capacidade de comunicação, mas nem sempre o desenvolvimento intelectual. No mercado de trabalho, a contratação da pessoa autista ainda é muito pequena no mundo. De acordo com a ONU, 80% dos adultos com transtorno no planeta não têm emprego. Rita Hipólito, que preside a Associação dos Amigos dos Autistas de Imbituba, conhece bem essa realidade e fala da importância do debate. Para os profissionais, para os pais, é muito importante isso. Quanto mais eles souberem para lidar com esses autistas, melhor. E aqui é uma cidade pequena, então é difícil sair daqui para se capacitar, para ter informações. Então, quando o evento vem até aqui, é muito importante que eles estejam aqui. Porque eu, como mãe, sinto lá na escola a deficiência que ainda tem de capacitação de profissionais, do saber que eles precisam ter para lidar com essas crianças, com esses adolescentes e com esses adultos.